Dá pra vir trabalhar, dá pra ir trabalhar, Daniel, olha aí, ó, aqui, olha lá onde tá a água, ó, merda feita. Olha aí. Não, não tem nem onde ir. Ai, minha rapaziada, a gente vai vir um pra cá, ó, sentido, recreio, barra, pela transvolívia, não tá passando nada, hein. Na verdade, não tá passando nada, tá tudo travado, nem moto, só tá vindo. Aí, ó, primeira de carro lá pra baixo, lá, provavelmente tá indo lá embaixo já, não tá passando nada, nada. Não sei que houve, não. Pra cá, ó. Agora, o ônibus tá cheidado. É. Eu tô chegando em ônibus, tô, a que é, né, você tá cheidado. Agora, não, não. Ele parar vai dar conta. Tá. Tá cheio. Tá, tá, tá. Amém. Amém. Amém.